Esse aí é o Diogo. Luciano tentou se livrar da marcação do Hernando, se livrou, trouxe para o pé esquerdo, tentou outro drible, vai levando, foi para o chão e vem a falta. Durval e Júnior Marão vê um chute! Gol! É Dom Esporte aqui no estádio Serra Dourada, Júnior Maranhão cobrando falta, todo mundo esperava a bola por cima, ele bateu no canto direito do Arley, bola baixa, não deu para o goleiro do Goiás, aberto o placar aqui no estádio Serra Dourada, na marca dos 34 minutos deste primeiro tempo, agora um para o Esporte, Júnior Maranhão, da camisa número 7. Olha o Goiás voltando ao ataque, e Arley, tentou levantamento para o Schwenk, ajeitou, vai tentar o drible, bola atrás para o Vítor, o chute! Gol! Com aqueles fogos de artifício, e aí a fumaça acaba tomando aí um pouco da sua visão. Luizinho Neto levanta a menta do toque do Durval! Gol! Gol! No Esporte aqui no estádio Serra Dourada! Durval! Na jogada ensaiada, Luizinho Neto fez o levantamento, o Durval subiu, testou para o fundo do gol, não deu para o Arley na marca dos 30 minutos do segundo tempo. O Esporte está na frente de novo, Durval, camisa número 4. Agora, aqui no Serra Dourada, veja aí o lance, levantamento, toque do Durval, resta saber se ele tinha condição ou não. O Esporte está na frente, 2 para o Leão, 1 para o Goiás. Teodoro na jogada ensaiada. Sim, não haiデira.